Não dá, não dá, não dá 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 Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, 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 não Olha lá, é o melhor do mundo Melhor do mundo aí, ó Melhor do mundo aqui, ó O trem ensinou tudo, olha aqui, ó Passa, passa Quarto gás, tem um monte de pique Quarto gás, tem um monte de pique O que? Quarenta e sete horas, velho Quarto gás, tem um monte de pique É uma partida inteira do que o Guttugai me ensinou, né, oxe? O Guttugai me ensinou tudo aqui, ó. Aí o Guttugai me ensinou a fazer essa briga. Ó, ó, aqui, ó, a briga que o Guttugai me ensinou. O Guttugai me ensinou a ser o melhor que o mundo, tô falando. O Guttugai me ensinou a fazer essa briga aqui, ó. É que o Guttugai me ensinou tudo, sabe? Morri. O Guttugai não me ensinou a fazer essa briga. Guttugai me ensinou a cidade? See? Ninguém ganhou! Oxi! Oxi! Ninguém ganhou! Mano, tudo isso! Mas é nada! Outra partida depois dessa... Me dá outro minuto, né? Porque você me dá muito. Olha as boas. Graças ao culto gás. E me ensinou a subir capa. Eu sou muito fona. Eu sou muito fona. Graças ao culto gás. Eu sou muito fona, as boas. Graças ao culto gás. Me ensinou tudo. Ah, o culto gás me ensinou tudo. Tá bom. É o culto gás que deu. É o culto gás que deu. O culto gás me ensinou tudo e isso aconteceu, né? O culto gás não te ensinou nada. É o culto gás. É o culto gás. É o culto gás. O culto gás me ensinou tudo e isso aconteceu. É o culto gás. Eu sou muito fona, as boas. Itaúdo. Eu sou muito fona. O culto gás. Eu sou muito fona. O culto gás. Aí ó, brulha do meu irmão, cadê ele? Esse boot já passou aí ó, o melhor do mundo, confiado Pior que eu, mas ok O bootlegas não ensinou ele a jogar, olha como que ele tá hoje em dia ó O bootlegas não ensinou ele, por isso que ele tá tão ruim, assim hoje em dia Babuço O bootlegas não ensinou ele? O bootlegas não ensinou ele a jogar, né? Também morrui Graças ao bootlegas Que me ensinou tudo Eu sou muito bom na bootlegas Graças ao bootlegas Que me ensinou tudo Eu sou muito bom na bootlegas Nem o bootlegas jogando de sombrelegas é melhor que seguir Ó, ele me ensinou tudo Graças ao bootlegas ele me ensinou tudo Graças ao bootlegas ele me ensinou tudo Graças ao bootlegas O bootlegas me ensinou tudo, como que eu tô hoje em dia ó O bootlegas não te ensinou, daí tu é boot, né? Graças ao bootlegas O bootlegas não te ensinou a jogar, daí tu é morrido O bootlegas não te ensinou, daí tu é morrido O bootlegas não te ensinou, daí tu é morrui O bootlegas não te ensinou, daí tu é amor ruim Graças ao bootlegas que me ensinou tudo Eu sou muito bom na bootlegas Graças ao 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 bootlegas Eu sou muito porra nas bundas aqui, ó. Eu sou muito porra nas bundas. Guta ganha de cima. Vamos cair. Guta ganha de cima. Eu sou muito porra nas bundas. Eu sou muito porra nas bundas.